o meu Deus coxinha tudo bem com vocês novo vídeo e aqui vamos estar jogando com o deck do top global e vamos sem mais uma enrolação vamos logo para o vídeo bom já estamos aqui no ranking top global e aqui vamos estar olhando o chip por chão eu não sei ler o nome dele direito mas tudo bem aqui podemos ver que ele está com um deck de gigante real na real já faz tempo que eu estava querendo jogar já que gigante real está bem no meta e eu acabei não conseguindo então eu vou aproveitar que o top 1 do mundo está jogando com esse deck de gigante real e também vamos jogar também bom então o deck é esse com monge, fênix e bola de fogo a monge e a fênix já tinha sido nerfado um tempo atrás mas eles ainda continuam sendo bem usados e com o buff do monge que aumenta a velocidade dele ele acaba entrando também um pouco no meta aqui é um deck básico de gigante real sem nenhuma construção vamos ter que fazer mais defesas com o monge e usar alguns belos ataques com a bola de fogo e também é claro o gigante real então vamos para a primeira partida sem muita enrolação bom já estamos aqui na nossa primeira partida aqui eu vou começar com o pescador e aqui eu vou dar um chonco já para não levar grandes danos dele a gente acabou levando um hit e aqui o chonco acabou demorando muito mas não tem problema nenhum bom aqui eu vou começar com o monge do outro lado já que a gente levou um dano eu vou estar utilizando esses goblins e vamos ver o que ele vai estar utilizando para defesa bom poderia ignorar esse goblins só que ele pode atrapalhar demais então vou andar apenas o... pois eu não vou utilizar o poder do monge e com isso já vou aproveitar bastante que ele acabou gastando o mineiro bombado e vou estar utilizando um pescador bom com isso eu vou utilizar apenas um tronco esse a gente fez uma ótima defesa e também usou um ótimo ataque bom vou estar utilizando uma bola de fogo para ver se a gente consegue dar pelo menos um hit na torre dele bom acabamos dando um hit mas isso não foi grande coisa então vamos dar apenas uns goblins avançados provavelmente ele deve dar o globin com dardo e com isso vamos dar as arqueirinhas bom ainda vamos ter uma arqueirinha de contorrentes que não tem muita importância bom acabamos ficando sem... realmente o... hoje então vamos estar utilizando o pescador o dobro de elixir a gente pode sacar mais rapidamente eu vou fazer um negócio aqui de colocar um... com o gigashell bem avançado um pouco mais recuado e bem avançado utilizar um monge isso pode nos ajudar bastante eu já estou utilizando um goblin com o poder do... do monge e com o gigashell já estou utilizando as arqueirinhas para matar mais rápido possível esse goblin com dardo bom a gente acabou conseguindo um belo dano e com isso a gente ficou mais rápido possível por um tronco bom a gente utilizou uma bola de fogo aqui e eu vou deixar isso que ela ainda precisa atacar a gente bom dessa vez eu vou estar ignorando esse barril de goblins dele e já vou estar atacando com um tronco para defesa com isso a gente vai conseguir dar bastante dano na torre dele e que eu vou estar utilizando o fênix provavelmente vamos levar essa torre e vamos levar a vitória isso acabou sendo um ótimo aquele ignorado de barril que a gente deu bom para dizer a verdade aquilo foi um pouco mais complicado do que eu pensei e que ele tinha double barril de goblins espelhado que isso acabou complicando um pouco mas aquela leve ignorada que a gente deu no primeiro barril de goblins dele acabou sendo um excelente e quando ele deu o segundo ele acabou ficando sem alixir e a gente definiu apenas com dois que foi o tronco isso facilitou bastante a gente gastou pouco alixir e ele acabou ficando sem alixir para fazer a defesa de gigante real isso garantiu a torre e nossa primeira vitória da partida com isso vamos logo para a segunda bom a gente estamos agrando a segunda partida e vamos ver o que ele vai começar bom ele já começou com um corredor então vou apenas fazer uma ativação de torre bom a gente acabou levando dois hits mas com a gente já fiz uma ativa feita vamos ver o que ele vai usar para o pescador vamos ver o que ele vai usar para o pescador utilizou um tronco então vou estar utilizando as arqueirinhas pelo lado que ele está bom vamos ver o que ele vai usar eu não comecei de cara bom acabou dando meus cliques que eu acabei não clicando em nada e o bicho simplesmente saiu a bola de fogo isso pode nos complicar bastante para dizer a verdade então vou dar aqui apenas uma uma coisa de uma fênix bom vou estar utilizando o poder do monge aqui vamos ver o que ele vai usar vamos ver o que ele vai usar para o pescador vamos ver o que ele vai usar para o pescador e o campo e lá eu vou ter gastar mais coisa ainda isso vai facilitar bastante para a gente com esse monte de coisa que ele acabou gastando vou utilizar um gigantial e na frente dele vou estar utilizando o monge já para fazer qualquer tipo de defesa caso ele venha de canhão vai facilitar bastante bom vou estar utilizando apenas o poder do monge agora e com isso vamos ter uma defesa excelente apenas um tronco para eliminar os esqueletinhos e vamos ter muita vantagem agora vou estar dando uma bola de fogo a bola de fogo acabou sendo até que boa vou estar utilizando o fênix caso ele venha de corredor vou estar utilizando o pescador bom vou estar utilizando o pescador e com isso apenas dá um tronco bom com isso a gente já fiz uma defesa completa e ele gastou bola de fogo de novo isso pode ser bom para a gente vou começar com o monge com o gigantial e com isso vou dar apenas uma bola de fogo vou já começar dando o poder logo de cara do monge com isso com essa defesa completa a gente já leva a nossa primeira torre vamos dar uma fênix provavelmente ele deve dar um ultimo corredor e também vamos dar um pescador caso ele tente alguma coisa acabou a gente já ganha essa partida até que bem fácil a partida acabou sendo bem mais fácil do que a outra já que ele tinha um corredor e a gente tinha um pescador contra ele o corredor acabou dando alguns hits nas dois isso acabou complicando mas colocando o monge na frente e o gigantial atrás acabou ajudando muito já que se ele usasse o canhão a gente tinha o poder do monge ele acabou usando o canhão e com uma magia eliminou rapidamente o canhão de campo e também a mosquiteira só sobrou alguns esqueletinhos mas não cuidou tudo a gente ganhou até que de maneira bem fácil trazer a verdade não teve praticamente nada que nosso oponente podia ter fazido então levamos na segunda bom já estamos aqui na nossa última partida ele já começou com o gigantial bem avançado então vou começar com apenas um pescador e uma fênix com isso a gente já conseguiu defender e tem e temos ainda a fênix se a fênix provavelmente se ele não tivesse usado esse magia elétrico a fênix provavelmente renasceu bom então vou aproveitar que ele acabou gastando bastante e já vamos atacar com o nosso gigante real eu vou estar utilizando o monge bem na arte dele o que ele vai estar utilizando bom ele deu para uma encomenda bom esse poder do monge acabou não ajudando bastante muito mas com isso a gente já matou a rainha dele mas com isso nós tiramos bastante dano isso ajudou muito mesmo com isso acho que vou dar só uns goblins avançados para ele obrigar a chamar de elixir bom vamos ver quando ele vai defender bom não quis defender isso acabou sendo essa elixir para nós com isso vou dar mais uma fênix e ver o que ele vai utilizar utilizando se ele não já tiver bom por enquanto ele não está utilizando nada mas está utilizando apenas um tronco com isso parece que nossa fênix já desistiu bom essa passada aqui não tem nem o que falar mesmo vou colocar aqui uns arqueirinhos e eu acho que vou estar utilizando um monge dessa vez e quase 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 um monge tira bastante dano então vai levar as torres bem facilmente e já levamos nossa primeira torre sem nenhum problema bom o nosso oponente donado voltou só que a gente já levou nossa primeira torre dele vou aproveitar com isso e já atacar bem forte mesmo e aqui não há muita coisa que ele pode estar fazendo bom vou utilizar as arqueirinhas aqui a fênix renasceu isso foi ótimo e dá apenas uma bola de fogo vou dar apenas um tronco para matar para a fênix esse mago depois já ter um coisa em campo utilizar esse e com isso vou ver se ele conseguiu matar rapidamente com o gigante real e com isso já dar uma bola de fogo bom a gente acabou não conseguindo a última coroa por 50 de vida e bom esse daqui não teve nem o que falar essa última partida nosso oponente já começou combatendo o louco com o gigante real na ponte a gente fez uma defesa simples de fênix com pescador que não garantiu nenhum hit na torre e ainda teve um contra ataque obrigando ele a gastar bastante elixir pois a gente só usou o nosso gigante real com o moji bem avançado nosso oponente teve nada que ele poderia estar fazendo a gente deu a gente não levou a torre mas deixou ela quase cair com apenas mil de vida com isso não sei se nosso oponente desistiu ou a internet caiu já que no final ele tentei recuperar e acabou não conseguindo na real a gente podia ter levado 3 coroa só que jurava que a bola de fogo ia levar mas acabou não levando deixou só 50 de vida na torre mas tudo bem né o importante é ganhar né atualmente o deck de gigante real com a fênix está bastante no meta pra dizer a verdade geralmente é gigante real com fênix cavaleiro até mesmo a valquíria mas como top global está utilizando esse deck eu resolvi trazer mesmo um deck de gigante real ele está bem no meta e eu acabei trazendo mesmo mas diz ai nos comentários se você gostou desse vídeo ou até mesmo desse gigante real está voltando pro meta e bom to vazando